Grande novidade está por vir aí no WhatsApp. Agora ele vai permitir que você gerencie melhor os seus arquivos para poder apagar fotos e vídeos. Olha que coisa bacana. Você sabe que quanto mais coisas estiverem no teu telefone, dependendo da capacidade do telefone, ele fica lento, muito complicado. Então as pessoas têm grandes dificuldades com isso. E essa grande novidade está por vir aí no WhatsApp. Quer saber mais sobre o assunto? Fica comigo até o final do vídeo. Eu sou Leonardo Campos, seja bem-vindo aqui ao canal BPV, o seu canal de notícias e tecnologia aqui no YouTube. Esse é o quadro BPV News, é o quadro onde eu trago as novidades do mundo da tecnologia para todos vocês, as notícias. E para você não perder nada, nenhuma notícia, nenhuma dica fantástica aqui do canal, se inscreva em nosso canal, clica nesse botão vermelho aí embaixo E aproveita e ativa o sininho das notificações, assim você será sempre avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal BPV. Mas vamos lá, vamos ver um pouquinho melhor sobre essa notícia. Hoje no WhatsApp você já é capaz de apagar coisas, você tem lá o gerenciador, só que não é tão intuitivo, tão fácil de você fazer essa tarefa. É até um pouquinho complicado, mas isso está por mudar. Olha só o que vem por aí, taca na tela. Segundo o site, o A Beta Info, especializado na cobertura do WhatsApp, revelou que o aplicativo receberá uma interface dedicada para o gerenciamento de mídia. A novidade estará presente dentro das opções de uso de dados de armazenamento, segundo indicam imagens da função em beta. Então aqui você pode já ver uma imagem, como que vai ficar, está vendo? Então agora vai ter muito mais especificações aqui para você estar vendo aí os arquivos, mensagens que o pessoal manda para você. Não sei se você sabe, mas essas mensagens de grupo aí de bom dia, boa tarde, boa noite, ou então individualmente fica tudo armazenado e vai ocupando espaço, com certeza. O novo design contará com uma barra que exibe o espaço de armazenamento consumido por foto e vídeos no WhatsApp. O sistema trará sugestões de arquivos que podem ser deletados para desafogar a memória do seu celular. E não para por aí, o gerenciamento nativo do WhatsApp também exibe quais são os arquivos enviados dentro do mensageiro, que mais ocupam armazenamento. Além disso, o app receberá uma divisão mostrando quais são as conversas com mais arquivos consumindo mais espaço de memória no smartphone. De acordo com o site Webeta Info, os responsáveis pelo aplicativo estão trabalhando nas novidades há mais de dois meses. Atualmente, as ferramentas de gerenciamento de arquivos estão em teste pré-lançamento e devem chegar para todos os usuários futuramente. Realmente, o que mais tem mensagem que você recebe de todo mundo é bom dia, aquelas imagens de bom dia, boa tarde, boa noite, nos grupos. Tudo isso vai ficando armazenado no seu telefone e com certeza isso aí, para quem tem pouco espaço, vai complicar. Então é muito bom você ter um gerenciamento mais intuitivo que vai te facilitar a remover e vai até te trazer sugestões. Esse arquivo aqui é muito grande, aí você vai ver o arquivo, mas isso aqui não tem nada a ver, já foi. Então você vai poder deletar com mais facilidade. Eu gostei da novidade, e você? Coloca aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, estou deixando esses vídeos aqui na tela para você fazer maratona BPV, faz o que vale a pena. E como de costume, nos encontramos no próximo vídeo.